FUZUÊ E agora a gente vai pra primeira matéria muito legal, gravada no centro do Rio de Janeiro, chopada de administração da PUC, cara, com os ousados e os avassaladores, é funk purinho, o Rafael tava lá. Mostra aí pra galera. FUZUÊ Fala, sufogado, hoje o FUZUÊ tá aqui no Bombadácio, escala centro, na cidade do Rio de Janeiro, pra conferir a chopada de ADM da PUC, administração, com avassaladores, soltona, os ousados, é isso aí, só o FUZUÊ eu mostro pra você. Você na TV, vem ver que é bom demais. A chopada de administração da PUC lotou o escala numa noite quentíssima de funk e os ousados fizeram a galera perder a linha. Fala pra gente aí, como é que começou esse grupo, os ousados? Os ousados começou numa brincadeira, e desde o começo a coisa já era pra dar certo, entendeu? Então a gente já tava com aquilo no sangue, e tá dando certo até hoje, graças a Deus, 12 anos de existência de pista. Como a gente dança, monta e pão junto, então as coisas acabam se entrosando ali mesmo. Então a maioria das coreografias dos ousados é feita na hora, em cima do palco, na hora do show. E depois de tanta ousadia, quem subiu ao palco foram os avassaladores, que deixaram o produtor do evento de bobeira com a apresentação. Avassaladores, hoje aqui, você há seis meses atrás, você acreditava que ia ser o sucesso todo? Não, eu tava até ali no palco, você veio falar comigo, você tá com essa cara de sério aí? Eu falei, meu irmão, tô tentando entender isso aqui, cara. Caraca, não dá pra entender, cara, como é que nego... Sei lá, cara, galera, galera, nome e tal, mas, pô, os caras são os ídolos, assim, no momento, cara. Nossa, os caras entraram pra uma gritaria, meu irmão, pô, sei lá, parecia que tava show do Paul McCarty. Nosso repórter voltou ao Camarim pra trocar uma ideia com o Bond sobre o sucesso avassalador que conquistou mais de 7 milhões de excessos no YouTube. Avassaladores, sucesso absoluto na internet. Fala com o líder aqui. Líder, pode chamar de líder, né? Ah, vitinho, vitinho. Tá com o olhado, avassalador, já bacana. Pô, tava longo, o bagulho é doido, né? Você esperava esse sucesso tão bizarro, tão rápido assim, cara? Não, não, mas esperava não, porque quatro anos, tá? Quase cinco. É, nós era criancinha, eu tava dançando, fio. Cara, de onde surgiu, então, esse sou foda? De onde surgiu? Ah, porque a gente escolachava muito, galera. Na verdade, isso é baseado em fatos reais, tá ligado? Pai, tal, aí sabe como é que é, né? Passava na rua a mulherada, pô, ele é foda, pô, ele escolacha na cama. E aí, por aí? Bichinho, não, bichinho, na moral. Eu vou te entrevistar, dá licença, por favor. E você se considera o cara foda? Considero, óbvio. Por quê? Porque eu tô com os caras foda, os avassaladores, os caras interessantes, que escolacham o teu amante até o teu ficante. Rapaziada no fuzil é foda mesmo. A noite do Rio passa por aqui.